Eu vou ficar loira. E a Lígia vai fazer o teste de mexe limpo. Vamos torcer pra dar certo, né, Lígia? Olá, pessoal! Eu sou a Gigi Bragion. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, vídeo de hoje... Calma, antes de eu contar o vídeo de hoje, porque assim, nem eu tô acreditando no que eu vou fazer hoje. Deixa o like no vídeo, muito, muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o meu vídeo pra geral. Comenta aí os próximos vídeos que vocês querem ver no canal e me segue nas redes sociais, tá bom? Agora eu vou explicar, gente, o que eu vou aprontar hoje. Gente, eu não avisei nada no Instagram. Tipo assim, ninguém imagina, nem os meus amigos imaginam. Tipo assim, só quem sabe é eu, meu pai e minha mãe. Então eu acredito que todo mundo vai ficar em choque quando verem a foto no Instagram, quando verem eu postando stories e assim, porque hoje eu vou ficar loira. Eu tenho algumas mechas loiras no meu mega, mas eu nunca pintei o meu cabelo, ele é totalmente virgem. E hoje era pra fazer manutenção desse mega. E eu falei, por que não pintar o cabelo? Então hoje eu vou ficar loira, loiríssima. E é, gente, tô com medo. Vou fazer teste de mecha, vou ver tudo, se vai dar certo, se não vai. Mas acredito que sim, porque o meu cabelo ele é grosso. Mas enfim, gente, tô ansiosa. E bora, bora pra esse processo. São 10h30 da manhã e eu acho que já já eu começo a tirar esses megas. Tirei todos os megas que estão ali. Não tinha muito pra tirar porque vários caiu. Eu fiquei um tempo sem fazer manutenção. E a Lígia vai fazer o teste de mecha e mim. Vamos torcer pra dar certo, né, Lígia? Vai dar certo, gente. Caí em Deus, amei. Eu vou sair daqui loiríssima. Minha mãe ficou loira ontem. A minha mãe já era loira. Aí ela retocou. Minha mãe ficou. Agora vai ser tal mãe e tal filha, né? Vamos torcer, gente. Ai, tô ansiosa. Gente, nem deu tempo de filmar ela passando lá o negócio. Porque foi bem rapidinho, mas ó. Tá aqui, gente. Daqui 40 minutos a gente vai ver se meu cabelo vai tá caindo ou se ele vai resistir. Gente, depois de 40 minutos, olha o cor que tá. Tá caindo, Tia? Tá um pouco, eu acho. Bastante, umas pontas. A elasticidade do seu cabelo. Tá? Não. Tá vendo que ele emborracha, ó? Ele abre pra fazer, mas ele não aguenta. Pra quebrar todinho, né? Uhum. Conforme ela lavou o cabelo, se embarassando, ele vai estourar. Então, eu aconselho a fazer. Uhum. Só iluminar mesmo com o alunamento. Fazendo o seu cabelo. Vamos lá? Não dá, não dá, filha. A cara dela, frustrada. Deixa a Matheus pra lavar o seu cabelo, tá? Fazer o balunamento? Vai. Pode ser? E aí, você vai guardar o balunamento. O balunamento pelo balunamento dela. Vamos deixar na cor, que é aquela que você quer. É bem clássico. Vou fazer do jeito que ela fica. Gente, tô triste. Eu tudo errando. Ela disse que meu cabelo tá elástico, então eu vou ter que ficar um tempo hidratando, hidratando. Mas não era pra ser. Tem que pensar assim, que não era pra ser. Mas tô triste, né? Porque eu queria sair loira. Nossa. Não vai rolar. Aí hoje eu vou fazer só a manutenção. Mas aí eu vou trocar de Mega. Aí o Mega vai tá mais loiro, né? Mas enfim. Choremos. Gente, já estou aqui lavando cabelo. Que lindo, né? Esse negócio de... O meu loiro tá ali. Mas nem dá pra ver porque tá no meio do cabelo. Não foi dessa vez, né, Tami? Não, não foi. Mas a gente vai cuidar bastante pra ele ficar bem... Resistente. É, resistente pra gente conseguir fazer um loirão. Enfim. Agora eu tô lavando. Vou fazer a manutenção normal, mas eu vou trocar o Mega. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui é meu cabelo. E eu tô sem Mega, né? Então, olha o tamanho que tá. Mas cresceu muito já. Tipo, ele tá pequeno em comparação com o tamanho do Mega. Mas já cresceu muito. Gente, já comecei a aplicar o Mega. Né? Aí tá enorme, gente. E olha como que ele tá loiro. Só que eu não vou dar spoiler de como eu queria fazer no meu cabelo loiro. Porque senão vocês vão saber como eu vou fazer da próxima vez. Mas enfim, já apliquei, né? Já aplicamos metade. Agora falta só os lados. Forças guerreiras, né, Tami? Sim. Forças guerreiras. Coloquei o Mega. Ó, gente. Ele tá bem claro. Não sei se nessa luz vocês vão conseguir ver. Mas ele tá muito claro. Tipo, bem claro mesmo. E é, eu amei. Queria ter feito loiro no meu cabelo. No meu próprio cabelo. Mas ele não resistiu. Mas quem sabe daqui um ou dois meses, né? Isso. Tá super grande. Olha isso, gente. Tá enorme. Mas é aqui que eu vou finalizar o vídeo. Pedir pra vocês deixarem muito like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E não se esquece de me seguir nas redes sociais. Beijo. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto